O motorista de um caminhão cegonha foi flagrado cometendo imprudência em um trecho da BR-262 na descida de Domingos Martins, sentido Viana. Ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em Linhares, na última quarta-feira. Segundo informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal, um homem tem 24 anos e é morador de Governador Valadares, em Minas Gerais. O homem assumiu ser ele que estava dirigindo e afirmou que estava desviando de árvores para não danificar os veículos transportados, mas que não queria realizar uma ultrapassagem proibida. Ele também disse que saiu de Belo Horizonte para entregas de veículos em Vitória e da capital seguiu o sentido Bahia, sendo abordado pela PRF em Linhares. Um homem de 46 anos que estava comandado de prisão em aberto foi preso pela Guarda Civil de Linhares na manhã da última quarta-feira. De acordo com o boletim, o motivo do mandado de prisão contra Marcos Ramos dos Santos é porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado para a delegacia de Linhares. Uma mulher foi atropelada por um caminhão na via lateral da BR-101 em Linhares, próximo à conhecida Passarela do HGL, na tarde da última quarta-feira. Ela foi socorrida pela equipe do SAMU para o Hospital Rio Doce e está em estado grave.